Minha mulher Ainda dou duas seguidas Se quiseres até dou três Minha mulher quando sai do trabalho Vai a pé dar uma volta ao relento E chega a casa cansada sempre dizendo Eu queria mais uma Mas Vitor já não me aguento E chega a casa cansada sempre dizendo Eu queria mais uma Mas Vitor já não me aguento Minha mulher ainda agora fez 40 Está ficando velha e com duas não se aguenta Oh meu amor já tenho 46 Ainda dou duas seguidas Se quiseres até dou três Minha mulher ainda agora fez 40 Está ficando velha e com duas não se aguenta Oh meu amor já tenho 46 Ainda dou duas seguidas Se quiseres até dou três Não compreendo ela não fuma nem bebe Eu já lhe disse para ela ter cuidado Fica cansada sempre que ela anda a pé É como um coelho que dá uma e cai para o lado Minha mulher ainda agora fez 40 Minha mulher ainda agora fez 40 Está ficando velha e com duas não se aguenta Oh meu amor já tenho 46 Ainda dou duas seguidas se quiseres até dou três Minha mulher ainda agora fez 40 Está ficando velha e com duas não se aguenta Oh meu amor já tenho 46 Ainda dou duas seguidas se quiseres até dou três Minha mulher ainda agora fez 40 Está ficando velha e com duas não se aguenta Oh meu amor já tenho 46 Ainda dou duas seguidas se quiseres até dou três Minha mulher ainda agora fez 40 Está ficando velha e com duas não se aguenta Oh meu amor já tenho 46 Ainda dou duas seguidas se quiseres até dou três Tchau 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 Amém.